Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui pra gravar um study vlog hoje. Eu comentei com vocês lá no meu Instagram que eu ia fazer um study vlog com resumo à mão. Eu confesso pra vocês que eu já estou me arrependendo dessa atitude que eu tive, dessa promessa, mas eu vou tentar, tá? Eu não tô, assim, prometendo aqui agora que eu vou concluir todo esse resumo, até porque é uma aula extremamente longa essa que eu tenho que fazer resumo. Então, é uma aula que eu não assisti ela no dia que tava passando, de forma online. Eu deixei pra assistir depois, porque as aulas ficam gravadas lá no portal do aluno. A gente tem acesso às gravações dessas aulas, então, pra caso a gente não consiga, né, comparecer online, de forma online, a gente consegue ter esse acesso depois, tá? Então, eu já sei que é uma aula comprida, porque eu tava olhando aqui o número de slides que tem no arquivo, e são muitos, e é uma aula bem complexa. Na verdade, eu tenho algumas que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer resumo, né, que eu acabei assistindo aula e não fazendo resumo na hora. Que eu vou até abrir aqui, porque eu quero ver, tô abrindo no computador aqui o meu portal do aluno. Então, peraí, consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu quero ver qual que tem mais urgência na realidade, pra eu fazer o resumo. Porque hoje é sexta, semana que vem eu tenho algumas provas, então eu quero ver qual é a primeira prova que eu tenho, pra eu já, colocando todos os assuntos em dia. Por isso que eu vou gravar pra vocês, que eu acho que é um assunto bem legal mostrar uma rotina, assim, desse tipo de resumo, que faz tempo que eu não faço. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô achando no notebook, tá? E vocês têm me pedido bastante, então, vamos lá. Bom, eu abri aqui no meu computador, então, no portal do aluno, a aula de Oncologia. Vou assistir. Olha, essa primeira parte tem uma hora e vinte, quase. A segunda parte tem mais ou menos a mesma coisa, então... Porque essa parte aqui é antes do intervalo, daí a próxima é depois do intervalo. Porque na aula online a gente também tem intervalo, tá? Então, eu vou assistir esta aula aqui enquanto eu faço as minhas anotações. Pra fazer o meu resumo, eu peguei essas folhas aqui, que é do Caderno Inteligente, tanto que tem o cortezinho aqui. Mas é só porque ela tem uma gramatura um pouquinho mais alta, então eu posso passar caneta mais forte, assim, tipo caneta em gel ou marca-texto, que ele não passa, não transfere pro outro lado. No máximo faz uma sombra. Então, eu vou usar essas folhas aqui. Agora eu vou ver as canetas que eu vou usar. Faz tanto tempo que eu não faço resumo a mão que eu nem lembro mais como fazer isso. Prendi as folhas aqui nessa minha prancha. Escolhi as canetas que eu vou usar pra fazer o título, vão ser essas aqui. Fazemos sobreposição de cores, primeiro com essa caneta, depois com essa e, por último, essa roxinha aqui. Tá? São brushes, essas duas aqui são da Koi e essa é da New Pen. E vou fazer o título centralizado aqui, ó, até marquei. Começa aqui, nesse pontinho, e termina aqui, ó. Mais ou menos deste tamanho. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Tá, o título ficou pronto, ficou assim. Gostei bastante. Agora eu vou, de fato, então, começar a assistir a aula. Já tá um pouquinho tarde, mas vamos lá. Eu vou fazer as anotações com uma caneta Nankin. No caso, não é essa aqui, porque essa daqui é a ponta 08, né? Vamos ver uma aqui. Deixa eu... Prenda aqui. Vou fazer com essa daqui, ó, que é a 01 da Unipin, que é uma caneta Nankin. Então, ela seca super rápido, caso eu queira passar o marcatexto por cima. E aí, ó, que é uma caneta Nankin, que é uma caneta Nankin. E aí, ó, que é uma caneta Nankin. E aí, ó, que é uma caneta Nankin. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando por enquanto. Não fiz muita coisa, mas é porque, como é resumo à mão, né? Eu já esperava que eu demoraria bem mais. Por isso que eu tava me arrependendo já. Bom, então, dividi em duas colunas. Vocês estão vendo ali que eu fiz uma marcação de lápis bem fraquinha no meio. Pois, então, o título centralizado. Primeiro tópico, que é a neoplasia. Então, eu fiz os asteriscos, os subtópicos, enfim. Vim até aqui abaixo. Passei aqui pro outro lado e fiz esse desenho, que são dos... Ai, nem lembro. Folhetos embrionários? Sei lá, gente. Alguma coisinha. Mas, só pra eu entender de onde que se originam esses tipos de tumores aqui. De neoplasias, né? Mesenquimais, epiteliais. Que se originam daqui, né? Então, tô assistindo ali ainda a aula. Falta um bocado ainda pra terminar. Mas, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Segundo dia que eu tô aqui. Hoje é sábado. Parei agora pra fazer o resumo, né? Pra dar continuidade nele. Olha que diferença, né? Ontem eu estava maquiada, hoje eu tô assim. Cara lavada mesmo, mas tudo bem. Agora já é noite, porque eu tava conversando com vocês lá no meu Instagram. E eu falei que hoje eu fiz algumas coisas de casa, assim, de serviço de casa. Então, eu não parei pra fazer resumo nem nada. A minha intenção era ter concluído ele já hoje de tarde, mas não deu. Então, enfim. Agora são 6h40. E eu já vou começar. Primeiro eu vou acender aqui a minha velhinha. Pra dar um cheirinho no ambiente. E já vou voltar pro resumo. E já vou voltar pro resumo. Eu vou voltar pro resumo. Próximo dia Terceiro dia que eu tô aqui fazendo esse resumo, ele é demorado mesmo, mas eu tô me enrolando um pouquinho mais também, não teria necessidade de ser tão demorada assim, mas é porque como eu tenho que assistir a aula e parar e anotar e como é a mão, né, demora o dobro, às vezes até o triplo, então por isso que eu tô demorando mais, tá? Hoje é domingo, dia das mães, eu almocei e dei um tempo, agora são 3 horas e 20 e eu vou terminar esse resumo hoje, agora, tipo, nos próximos minutos vocês vão ver esse resumo, pra mim nas próximas horas, né, porque eu ainda tenho 40 e poucos minutos mais ainda de videoaula pra assistir, mas hoje eu termino porque esse vídeo também tem que sair pra vocês e hoje eu tô maquiada, Olha só, ontem eu não tava, né, então vocês veem aí várias faces da mesma pessoa, um dia com a cara limpa, um dia com a cara maquiada, mas é isso, agora então, vou abrir aqui meu note que está fechadinho aqui na pasta, vou acender a minha velinha também, que vocês sabem que eu gosto, né, de estudar com o cheirinho da minha vela, e vou continuar este vídeo que já deve estar indo. Bom, eu tô fazendo minhas anotações aqui, ó, fiz isso daqui aqui atrás, agora a professora voltou pra essa parte aqui, ó, ela tá explicando algumas células aqui, mesenquimal, essa daqui é epitelial e essa daqui é células redondas, então ela falou que as células de origem mesenquimal, elas são células menos agrupadas, então como não tem espaço pra colocar isso daqui no resumo mesmo, Eu vou pegar um post-it aqui na minha gavetinha, que eu já mostrei pra vocês essa gavetinha lá no meu Instagram, vou pegar um rosinha, porque meu resumo é dessa cor aqui, né, não necessariamente nesse tom, mas rosa, e vou fazer essa anotação e vou fixar este post-it aqui, tá, pra eu lembrar, ou se eu não quiser colocar aqui, eu coloco essas observações no final do meu resumo, eu já vou anotar ela aqui pra eu não esquecer, Mas depois eu acho que fica até mais bonitinho pegar uma parte do resumo depois, uma parte na folha e ir colando, assim, os post-its com as anotações, porque daí fica mais fácil, não fica por cima, assim, né, caso eu cole aqui não vai ficar por cima deste textinho aqui, então vou fazer isso. Música 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 Eu não tô acreditando que eu acabei. Música Música E eu comecei 3h17, então levei 2 horas pra escutar um pouco menos de uma hora de uma videoaula, e terminei meu resumo, ao todo ele deu três folhas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco páginas, porque essa última folha aqui eu usei só a parte da frente. caramba, olha meu dedo aqui, ó esse daqui, tá assim, ó, dolorido porque eu pego a caneta assim, ó e ele forma calo ali na unha, então tá dolorido mesmo, gente o que eu não faço pra vocês, né agora eu vou mostrar como que ficou esse meu resumo e vocês já vão deixando um like aqui, tá, porque mereço mereço muito bom, esse resumo ficou assim eu confesso pra vocês que eu achei ele maravilhoso né, eu achei ele bem lindinho eu fiz ele bem direitinho até porque fazia muito tempo que eu não fazia resumo à mão, então eu acabei caprichando, né, um pouquinho mais ó, tá até combinando com a cor da minha unha eu vou ensinar a fazer esse título aqui lá no meu Instagram então já me segue lá porque eu vou postar um videozinho no feed mostrando como faz ele ficou bem bonito eu usei essa letra essa letra de forma minúscula, né, encaixa abaixo, não sei falar esse tipo de nome de letra, mas enfim e eu dividi, assim, em duas colunas então como eu mostrei pra vocês ele ficou bem bonito olha só a partir daqui foi onde eu fiz hoje a partir de linfonos... não, a partir daqui, assim eu fiz hoje e agora eu vou apagar essa linha aqui, né que foi a linha que eu divido escrevi tudo isso hoje parece pouca coisa, mas conforme a gente vai vendo a videoaula tem muita coisa, então eu demorei mesmo bom, gente, então é isso eu espero de coração que vocês tenham gostado deste study vlog eu fiz ele com muito amor e carinho pra vocês tentei deixar o mais detalhadinho assim possível porque como eu sei que vocês gostam de ver resumos à mão porque eu mostro mais os detalhes e tal então eu deixei assim pra vocês algumas partes que eu gostaria de ver em algum study vlog, tá? não se esqueçam de me seguir lá no Medivete do Amor de se inscrever aqui no canal pra gente bater aquela meta de 300 mil inscritos e, enfim, comentar alguma coisa deixar um like muito importante deixar um like, tá? e é isso um beijo e... ah, conforme for a interação de vocês neste vídeo aqui, nos comentários enfim, tudo isso que eu falei pra vocês eu vou gravar mais vídeos assim de resumo à mão, hein? uma promessa, tá? só depende de vocês um beijo e tchau